Se você vende um infoproduto, um produto digital, se você tem dropshipping, se você tem um e-commerce, se você vende um serviço ou qualquer outra coisa na internet, você vai precisar de uma página de vendas. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para dobrar a conversão da sua página de vendas. Ou sair do absoluto zero e começar a vender finalmente. São alguns hacks, 5 hacks, que vão fazer você sair ali do zero e começar a vender todo dia. Nesse vídeo aqui, o meu foco vai ser em páginas que contenham um vídeo de vendas, uma VSL ou algo parecido. Mas se você não tem, pode assistir o vídeo porque as dicas são aplicáveis sim para uma página normal também, tá? Então assiste esse vídeo que com certeza você vai ter bons resultados. Eu separei 5 hacks, mas com certeza o número 1, o último que eu vou falar, é o melhor de todos. Em quinto lugar, melhore a sua headline. Muita gente, quando está trabalhando a sua página de vendas, fica ali escrevendo, melhorando a parte do preço, melhorando ali, às vezes, alguns outros aspectos, imagem, o design, fica mudando a cor do verde para o vermelho e acaba não aumentando em nada ou não resolvendo nada a sua conversão. Aí você fica frustrado, você fica chateado, mas é porque você está focando na coisa errada. Se você está com uma página de vendas que não está convertendo, a primeira coisa que você deveria mudar é a headline. E a headline ali que fica em cima do vídeo, ou a primeira coisa que aparece para a pessoa quando ela entra na sua página. Porque ela é responsável por manter a pessoa e fazer com que ela assista o seu vídeo, fazer com que ela leia a sua página. Então se você não está tendo nenhuma conversão, se você não está conseguindo tirar a venda do seu produto, melhora essa headline. Eu tenho um vídeo aqui onde eu ensino como você cria boas headlines, headlines fortes, que convertem bastante. Então clica aqui no link aqui em cima que com certeza você vai ter bons resultados. A minha quarta dica para você hoje é tenha uma página com delay. Se você não está mandando para uma página normal, aquela página é uma carta de vendas, aberta, você está mandando para um vídeo de vendas, ou seja, aquela página que tem o VSL, que tem a headline, aquele formato padrão que muita gente já conhece, você precisa ter o delay. E esse é um erro básico que muita gente comete. Muita gente não coloca delay com medo de, ah, mas quando eu tiro o delay, muita gente não dá check-out. Mas você precisa fazer isso, porque senão você vai ter muito check-out e pouca venda. A gente fez esse experimento várias vezes aqui e o que a gente teve foi isso. Muito check-out e pouca venda. Muita gente entrando no check-out ali por curiosidade, mas sim o preparo para poder comprar. As dicas que eu estou dando aqui, elas são muito válidas para marketing de resposta direta, tá? Então se você está num formato de autoridade, ali que você constrói uma autoridade, você constrói um conteúdo orgânico, é capaz que você não precise construir uma página ali com esse delay, porque você já preparou as pessoas antes de entrarem naquela página. Mas mesmo assim, nesse caso, eu consideraria você a ter delay no botão. É muito importante ter o delay no botão, porque você vai preparar a pessoa para receber aquele preço. Senão a pessoa vai entrar, vai ver o preço e não vai comprar de você. É claro que para produtos físicos isso varia um pouco, dependendo do que você está vendendo. Mas se você está indo para esse formato de vídeo de vendas e se você quer que a pessoa assista o vídeo, coloque o delay no botão, porque vai aumentar muito a sua conversão e vai diminuir o seu check-out. Principalmente se você trabalha muito com PLR. E a terceira dica é mais em questão de aspecto técnico da sua página. É muito importante que ela carregue rápido ali, em 1, 2 segundos, 3 segundos no máximo. Ela precisa carregar rápido para que a pessoa não desista e você não perca ali alguns cliques. Porque quando você está fazendo anúncio, você paga por esse clique. Então se a pessoa está clicando e não está chegando na sua página, provavelmente a sua página está lenta. Faça esse teste, tem várias ferramentas, tem o PageSpeed Insight, que a Gi vai colocar o link aqui. Onde você consegue estudar ali, ver quanto está demorando para carregar a sua página. E quanto menos ela carrega, mais conversão você tem. Além de um site rápido, você precisa ter um site responsivo. Que seja pensado ali para o celular. Mais de 80% dos acessos hoje vem do celular. E se sua página não está preparada para receber esse acesso, você não vai fazer vendas. Então ela precisa se adaptar ali, ser responsiva para o mobile também, para o celular. E é uma coisa básica, mas que muita gente acaba pecando nesse assunto, tá? Não é brincadeira o quanto as pessoas acabam pecando nesse ponto tão importante. E ainda na questão técnica, um erro que as pessoas cometem é colocar, por exemplo, um player do YouTube num vídeo de vendas. Que é um erro gravíssimo, porque as pessoas vão acabar clicando ali no ícone do YouTube e vão conseguir ter controle ali todo sobre o vídeo. Se você está fazendo um vídeo de vendas, é importante que a pessoa não veja a barrinha de progresso. E você, por mais que consiga fazer isso no código ali, na página, para tirar a barrinha de progresso do YouTube, você não vai ter controle, não vai conseguir tirar, por exemplo, o botão ali do YouTube. Então a pessoa vai conseguir ir até a página do YouTube. E assim ela vai conseguir controlar. É muito importante que você consiga tirar essa barra. E como que você pode fazer isso? Você tem vários players, como o VTURB, que faz isso já para você, deixa o seu vídeo preparado para conversão. Você tem o Vimeo, que também a versão paga, você consegue tirar tudo e a pessoa não consegue clicar em nada. Ela vai só conseguir dar play e pausar, mudar o volume, coisa do tipo. Então é muito importante que você bloqueie isso para que a pessoa tenha que assistir o seu vídeo. Lembra que o Brasil é um país onde 80% da população sofre de algum nível de ansiedade. Isso é um estudo do Estadão, também vou colocar o link aqui. Então as pessoas no Brasil são muito ansiosas. Se você faz um vídeo que tem tudo isso, que tem o player, que a pessoa consegue ver o tempo, ela provavelmente vai desistir, vai pular fora, vai pular para a parte do preço e aí o botão não vai aparecer, não vai funcionar nada, você não vai conseguir tirar a venda. Então faça certinho, faça o passo a passo, coloca o vídeo ali sem o player, coloca um vídeo que não dê para a pessoa clicar e deixa o botão com delay, como eu falei na dica anterior. Em segundo lugar, essa dica é a mais leve de todas, é a que você dá para errar e mesmo assim converter, que é a questão do design. O design pode ajudar, mas ele também pode atrapalhar muito a sua conversão. Se você tem uma página que passa uma impressão errada, você pode minar ali a sua conversão. Então é importante você tomar cuidado com isso, para não passar nem a imagem de ser algo ultra rebuscado, mas também não ter aquela imagem de algo muito amador ou de golpe. As pessoas no Brasil têm muito medo de golpe, de colocar o cartão delas em um site que elas não conhecem. Por isso é importante você tomar muito cuidado com esses aspectos, que a sua página tenha um aspecto profissional, mas também não tão profissional, ao ponto da pessoa achar que vai ser muito caro ou a pessoa sair por parecer só oferta, mas ao mesmo tempo também não ser algo muito amador, para ela não desconfiar e ficar com medo de ser um golpe ou algo parecido. Por isso, sempre que possível, reforce a plataforma onde você vai mandar a pessoa, melhore o design, tente deixar a página com a cara de artigo, de blog, para que a pessoa não sinta tanto que aquilo é uma página de vendas. Então o design pode te ajudar muito nisso. E ele também pode prejudicar se você ficar com aquela carona de vendas. Eu vejo que todo mundo copia, por exemplo, a página do Thiago Finch, que é aquela segredo, sabe, secreto. Todo mundo faz e faz de novo aquela página. Uma hora isso vai parar de funcionar e vai mais atrapalhar do que ajudar. Então come cuidado com esses pequenos detalhes que podem influenciar. Teste também cores de botões diferentes, veja o que converte mais em aspecto de design. E a última dica, e a mais importante de todas, é que você teste sem parar. Crie versão 1, versão 2, versão 3 da sua página e tente analisar onde realmente está o problema. Olhe a jornada do seu cliente, a jornada da pessoa até a compra, numa timeline, numa linha. Onde ela está parando é onde você tem que arrumar. Então se a pessoa não está clicando no seu anúncio para ir para a sua página de vendas, você tem que melhorar o seu anúncio. Se a pessoa está clicando, mas não está chegando na sua página, você tem que melhorar a velocidade. Se a pessoa está entrando na sua página e não está dando play no vídeo, você tem que melhorar a thumb ou a headline. Se a pessoa está entrando na sua página, está vendo a headline, está clicando no vídeo, não está clicando em checkout, você precisa melhorar o seu vídeo. E daí por diante, você precisa analisar onde está o problema na sua página. Nem sempre o problema está na página. Na verdade, a página é a que menos influencia na conversão como um todo. Ela pode atrapalhar se você não seguir as dicas desse vídeo. Mas o que mais vai atrapalhar é um vídeo mal feito. Por isso eu coloquei aqui em cima um vídeo falando sobre copy. Como que você faz uma copy de um VSL que vende muito. Então se você quer saber mais sobre isso, clica no botão aqui em cima e assiste esse vídeo agora. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você achou e compartilha com quem você acha que é importante. E a gente se vê numa próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho